Essas são as meninas que os meninos gostam Nas costas fala bosta, fala que vai pegar, pega seu braço Cê fica e esconde, se escora na sua colega Tento te levar a sério, mas é sério, não consigo Cê é um sangue mano, mas ainda é um suco de pozinho